Salve time, tranquilo, Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games E hoje eu tô aqui, dessa vez com o Vinícius, pra falar a parte dele Pra falar de Cavaleiros Zodíacos, salve Vini Fala galera, boa demais, é isso aí Minha parte como sempre é, se inscreve no canal, dá o like pra gente Ajuda demais, acompanha também nas redes sociais, Facebook, Instagram Acompanha as redes no gostinho, vamos falar um pouquinho da atualização Produção, vinheta É isso daí time, como eu tô no Novo Chinês, então a atualização dessa semana aí foi meio diferente Eles atualizaram na segunda-feira e as coisas foram implantadas hoje Na parte do meio-dia, hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui na quarta-feira E a gente esperou ficar um pouquinho mais à noite, porque os eventos demoraram pra abrir Pra gente conseguir fazer um vídeo aí pra vocês sobre as atualizações do dia 10 do 2 Vinícius, o que que chegou aí pra gente? Vamos começar pelo banner, né? Começar pelo banner, um Xion de Sapuri e Cano de Gêmeos O principal desse banner acredito que seja o Xion, o Cano já veio algumas vezes São dois personagens lendários que ainda não estão na... Então, pra quem tá correndo atrás deles... É, a hora de pegar eles é agora, aí eu não tenho o meu Xion, mas como eu tô economizando as minhas gemas aí pro Mimo Divino Ou pra Temes, principalmente Eu tô achando que eu vou deixar o Xion escapar aí, porque já tem outros personagens ali pra cumprir a função dele É, eu particularmente também, eu não sou muito fã desses banners duro, os tripos, acho que complica um pouquinho Sim, você fica um pouquinho na sorte Mas vamos seguindo aqui, nosso outro banner aqui, anunciado, mas já tinha chegado na segunda-feira Que é o Miro Divino, no nosso... do Elo Sagrado Temos aqui os melhores momentos dele Então tá aqui, Miro no Belo Sagrado O Mercado Misterioso da Pandora, temos aquela lojinha flopada do jogo E o evento do Dia dos Namorados É isso daí Gente, o Miro Divino, a gente já fez uma review dele Ela vai tá saindo na sexta-feira agora no canal A gente tá fazendo os últimos ajustes ali nela Tamo testando um pouquinho mais o personagem pra ver se a gente tem mais alguma coisa pra acrescentar Mas fica de olho no canal aí, que ela deve tá saindo essa semana Chegou também mais conteúdo ali na medalha do... do Cavaleiro, né? Chegou a skin aí do Yoga... é o Yoga Divino, essa roupinha de inverno dele aí A gente teve também a introdução de mais um cavaleiro aí no Códice de Armadura Que é o... O Yoga Divino vai tá pronto pra esquiar em Aspen Exatamente E também a chegada do Queen de Araúmi, né? Esse daí é um personagem, se não me engano, o A, né? Vamos dar uma conferida também dele lá no Códice E ver como ele funciona, mas se eu não me engano ele é um curandeiro É um curandeiro, a gente já deu uma olhadinha breve A gente vai passar com vocês aqui Mas ele é um curandeiro e por enquanto tá vindo só no Cache É, só pra quem concluir aquele evento onde você vai comprando os fragmentos de Guilherme Azul A gente já vai passar por aí, né? Sim, a campanha é a campanha que o jogo fez durante algum tempo Contra ajudar as crianças na luta contra o câncer A campanha é bem legal, eu apoiei demais essa campanha Acho que foi uma puta campanha, você tem que fazer mais vezes Então aqui você clica pra você ter mais informações E a enquete, que é sobre as traduções, né Marquinhos? É, a enquete eu cheguei a responder a ela A gente pensou em trazer ela pra cá, mas ela é um pouquinho longa E ela é exatamente referente às traduções de texto do jogo O que a gente gostaria que mudasse É um conteúdo bem legal pra vocês fazerem Mas não é um conteúdo legal pra gente fazer um vídeo sobre ele É, então vamos começar aqui Mostrar os nossos eventos Então primeiro temos aqui o evento do Dia dos Namorados Pelo jeito na China Tá chegando, é ano novo e Dia dos Namorados não embalam Eu acho que só tem um feriado, tá ligado? Comprime tudo Não, 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 é por isso que é uma semana Esse evento aqui, como é que funciona? Você vai coletando essas rosas aqui Toda vez que você envia um presente pro seu amigo Como é que você envia o presente? Você vem aqui, ó, na Amizade E você vai selecionar o seu Brodin Aí aqui do lado, ó, tá vendo, gente? Aparece uma função Presente de Companheiro Você vai clicar, você vai gastar diamante pra isso Você gasta 20 diamantes Você pode mandar 3 flores Toda vez que você manda 3 flores, você ganha 3 Também E se algum Brodin mandar pra você, você vai receber mais 3 Então o negócio aqui é ter muita amizade Mandando pra você ao mesmo tempo E é legal, né, você tentar mandar de volta pra mais de um amigo Porque também, né, vai fazendo as plantinhas girarem mais E você também pode mandar mais 5 vezes Caso você queira gastar cupom pra tá fazendo isso, né Aí além das rosas que você ganha Você ganha mais rosas do que você pagando em diamante É óbvio, né Os P2Ws sempre tem uma vantagem absurda aqui nesse joguinho E você também ganha gemas de invocação temporária Pra tá tirando o banner do Xion e do Kano E aí, gente, com essas rosas Você vai pegar, você já pode trocar por esses itens básicos Mas o ideal é você tentar juntar Pra você trocar pelo buquê Porque com o buquê você pode trocar também pela poeirinha Mas a conta aqui não vai fechar muito bem O buquê você consegue trocar pela gema de invocação Ou por fragmento de brazul Como você consegue pegar 6 vezes No total você consegue pegar 1 livro É, tem que ver se a gente realmente vai conseguir juntar planta o suficiente Sendo free to play pra conseguir trocar por esse livro, né Mas mesmo que você consiga pegar o livro completo Eu acho que dessa lista toda Aí realmente o fragmento de livro azul é a peça mais rara aí É o que chama atenção Na sequência aqui, gente Aquele eventozinho pra quem caixa no jogo Que vai dar como recompensa o Queen de Araújo E você tem que fazer 5 recargas Pra você conseguir ele Os recargas que você fizer aqui é lucro Ou prejuízo, né Nem precisa do ponto de vista Exatamente Temos também aqui a árvore do desejo Então você vai escolher no seu desejo E vai clicar aqui Eu vou desejar um livrinho Vamos clicar aqui e ver se ele vem É lógico Aí uma caixinha Que é uma caixinha de pedra de Material de altar, né Amadura Não, de orical Amadura Tá bom Tá bom Tá bom A gente pode fazer uma vez por dia No final a gente vai A gente resgata todos É, e tem aquela barra lá embaixo Eu acho que você vai acabar Retirando também alguns fragmentos Em livro azul Exatamente Então esse eventozinho aqui É pra nós Free to play Temos a troca limitada Como sempre Sempre recomendamos Trocar as poeiras Pela poeira divina O oricalco comum Pela oricalco divina Porque É a única forma Que você tem de pegar ele No momento É fazer essas trocas Nessa loja Falta nas outras Pugeno Outro tipo de De moeda do jogo Dessa aba aí Também eu acho Que é a única coisa Que vale a pena Tá trocando É isso daí A gente já falou Mais de uma vez Esse material roxo Novo aí Essa poeirinha estelar Vale mais a pena Você guardar Pra pegar Um livrinho azul Que vem aqui Todo final de semana Na loja É Essa medalha aí Que o pessoal Sempre recomenda Aí Troca de duas gemas Gente Pra quem é free to play Isso não vale a pena Entendeu Só vale a pena realmente Se você for cash Porque pra quem é free to play O que limita A sua vontade estelar Vão ser a quantidade De livros Que você vai ter No personagem E não O material Pra upar Esse material É fácil A gente compra Com diamante Não vale a pena Tá trocando gema Por causa dele As gemas de invocação Se você for invocar Sempre vale a pena Você fazer essa troca E o livro azul Caso você esteja Bonado É um livro azul Por 40 gemas É justo Comparado O preço que vende O livro azul Em dólar É um preço justo É A conta é assim Gente O livro azul Se você fizer 40 invocações A chance de sair O personagem Que você precisa Pra evoluir É muito pequena Então Essa conta fecha Já comprei Esse várias Algumas vezes Mas não é sempre Tem que estar Com recurso Bem tranquilo Uma que eu sempre faço Também É essa aqui Coeira solar Pelo nosso Põe velho Pulso estelar Essa troca Eu gosto de fazer também E eu te confesso Que eu acho que eles Deram uma aumentada Nesse curso Provavelmente sim GT Arcade aí É cheio de aumentar Os pequenos detalhes Seguindo aí O que mais temos Dessa vez Temos um reembolso Da medalha Então a restituição Aqui pra quem compra A medalha dos cavalheiros Daqui a pouco A gente vai passar Por ela ali O total de caixa Também Aquele reembolso Pra quem gasta Os cupons Não é o nosso caso Não é o nosso caso A restituição Das invocações Também pagão Aqui como é O banner duplo Então você pega O baúzinho Pra você escolher Qual fragmento Que você quer receber Evento de dungeon Dessa vez As ruínas É o que mais vem É sempre bom Querendo ou não É sempre bom Porque são missões Simples E esses materiais Aí é sempre legal A gente estar recolhendo Porque ajuda No crescimento Da conta Né gente Sim De graça Pra fazer É sempre bom Se você é free to play Você tem que aproveitar Todos os eventos Dá o máximo Então como a gente já citou Temos também A medalha de honra Dessa vez Aí vem aqui A skin do yoga Nossa skin do yoga Esquiando em asp É isso aí gente A skin do yoga E pra quem completa tudo Uma peça De reparo do Hades É o que eu acho Meio né Hoje em dia Até quem é free to play Já a maioria do pessoal Aí que se esforçou E que seguiu As nossas dicas Aí já deve ter conseguido Pegar o reparo do Hades Então É aquele ou não No final das contas Você ganha poeirinha roxa Que é isso que vai acontecer Sim Outra coisa que renovou também A gente foi a loja Aqui na Estrela Agora chegou o Mu Temos a Marim Com sua festa na praia E sempre importante Coletar os seus livros Os fragmentos de Livro Azul Temos aqui também A lojinha misteriosa Da Bandora Com bom e velho desconto Copado Vamos ver aqui Qual que vai ser o meu Tchan tchan Que surpresa 70% É bom porque não faz Muita diferença Se é 70 80 90 Somos todos treinados E aqui gente Como a gente comentou O Queen de Alaoni Que chegou por enquanto Só pra quem é cash Ele aqui Tem um ataque básico Que vai aumentando A própria cura Em duas rodadas Ele tem esse golpe Da quirotina Ele funciona Como um curandeiro A gente não vai explicar Muito detalhe Muito detalhe dele Mas ele causa esse dano Mas ao mesmo tempo Por causa dessa passiva Aqui Ele vai dando A curada nos aliados Então ele é um curandeiro Que causa dano Lembra aquele lime de verme Que também coloca Alguma coisa em campo Ali que vai causando dano E conforme ele vai Se curando Agora gente Isso daí é uma coisa Que eu não aconselho Vocês virem atrás Nunca vamos esquecer Ali do exemplo Do gigante Do ciclope Que saiu pra vender E já estava na pool Então você conseguia Tirar um personagem Ali com gemas de invocação Comum E teve gente Que pagou ali Cerca de quase 70 reais ali Pra ter o personagem Então vamos tomar cuidado Pra não gastar dinheiro Na toa Com esses eventos É Eu também acho Popó O que você falou E eu acho A atualização é isso Eu acho que é isso A gente vai ficando por aqui Não esqueçam de curtir O nosso vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as nossas notificações A gente está Já fazendo live Lá no rostinho A gente fez um investimento Agora no canal Então está chegando Uma placa de captura E muitas novidades Aí pela frente Seguem a gente também Lá na rede social Do Instagram Do Facebook A gente está sempre Colocando algumas novidades Lá A gente faz Algumas enquetes bacanas É legal a gente ter Poder interagir Com a comunidade É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Um abraço Valeu Marquinhos Valeu galera Valeu Vinic Até mais time